Música Prefeitura de São José realiza em todas as regiões da cidade audiências públicas preparatórias para orientar e receber sugestões da população sobre a nova lei de zoneamento. Na última quarta-feira foi a vez da Câmara Municipal que contou com transmissão ao vivo da TV Câmara. A revitalização do centro vivo e as atividades de casas noturnas e bares da região central foram os principais temas apresentados pela população na audiência pública sobre a nova lei de zoneamento da cidade. Pelo menos 100 pessoas participaram do encontro, coordenado pela Secretaria de Planejamento na Câmara Municipal. Vereadores puderam conhecer as dúvidas da população e acompanhar de perto as principais queixas e preocupações dos moradores da região central. A administração fará ainda mais três audiências para recolher sugestões sobre o tema. São José dos Campos se mobiliza na campanha nacional de vacinação contra o HPV. Coordenada pelo Ministério da Saúde, a campanha pretende imunizar meninas entre 11 e 13 anos. Com apoio da Câmara Municipal, a Prefeitura lançou a campanha de vacinação contra o HPV em São José dos Campos. HPV é uma doença sexualmente transmissível causada pelo papiloma vírus humano. Existem mais de 100 tipos de HPV que são origem de várias doenças, entre elas o câncer no colo do útero. Os presentes ao lançamento da campanha puderam acompanhar também palestras sobre o tema e tirar dúvidas sobre a doença. O prefeito Carlinhos Almeida, o vice-doutor Itamar Cópio e autoridades dos poderes legislativo e executivo, além de vários profissionais da saúde, prestigiaram o evento. Garantir que as nossas meninas possam ter esta vacinação vai ser fundamental como saúde preventiva. A campanha nacional de vacinação é coordenada pelo Ministério da Saúde. Serão vacinadas meninas de 11 a 13 anos e a vacina é aplicada em três doses. A primeira, agora em março. A segunda dose deve ser tomada seis meses após a primeira e a terceira dose após cinco anos. Nesta primeira etapa, as vacinas serão aplicadas nas unidades básicas de saúde e nas escolas públicas e particulares da cidade. Câmara de Vereadores e Unifesp farão uma consulta pública para debater a criação de novos cursos no campus do Parque Tecnológico. O repórter Rodrigo Machado traz mais informações. A Câmara fará uma consulta pública para ouvir a população e empresários para discutir novos cursos para o mercado na cidade. O encontro será no dia 14 de abril e deve contar com representantes da reitoria, vereadores e especialistas da área da educação superior. A ideia é nessa audiência pública, a gente ouvir a população, tem tudo para ser a grande universidade da cidade. Nós somos a maior universidade pública de São José dos Campos e então nessa audiência pública a gente vai poder interagir, tanto a Unifesp, falar os seus planos, quanto ouvir também a demanda da sociedade. O novo prédio da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, foi entregue aos estudantes e à direção neste mês. A partir de abril, os 1.300 alunos dos cursos de graduação terão um endereço inovador. O Parque Tecnológico, na Zona Leste de São José dos Campos. A mudança das aulas e atividades de laboratórios de pesquisas será em abril, prevê a direção acadêmica do campus. O Parque Tecnológico deve reunir instituições de ensino e pesquisa e setor produtivo, empresas de base tecnológica. Então nós ficamos abrigados aqui provisoriamente na Zona Sul, num campus que foi doado pela Prefeitura. Então o nosso novo campus, ele conta com 15 laboratórios, que abarca todos os nossos cursos de graduação. Nós ainda vamos manter alguns laboratórios aqui na Zona Sul, nas áreas de biotecnologia e engenharia de materiais, até a construção de um segundo edifício no Parque Tecnológico, um edifício também de 20 mil metros quadrados, que vai abrigar também os cursos de pós-graduação. Implantada em 2008 em um prédio na Avenida Jorge de Zaru, a Unifesp oferece hoje sete cursos na área de Ciência e Tecnologia para suprir a demanda do setor na região. A qualidade do ensino e dos trabalhos científicos de alunos e pesquisadores tem colocado a universidade em destaque em rankings internacionais. Todos os professores são doutores e uma coisa que me agrada muito na Unifesp e no ICT é a proximidade que eu tenho com os professores. Eu posso chegar lá a qualquer momento, bater na sala dele e trocar uma ideia. E realmente é um prédio com uma infraestrutura muito boa. A gente tem vários laboratórios. Nós da empresa Júnior teremos uma sala lá, possivelmente. Então isso também melhora a própria empresa Júnior da universidade. O novo prédio é muito maior do que aqui. Foi receber um investimento muito bacana. Está tendo implantação de laboratórios de ponta, as salas de aula bem equipadas. Agora, a direção da universidade busca apoio da Câmara dos Vereadores para ampliar o ensino superior na cidade. A expectativa do diretor acadêmico é crescer até três vezes mais nos próximos anos e atender 5 mil alunos. Nosso plano decenal, que começou em 2010 e vai até 2020, prevê a gente chegar em 2020 num grande campus universitário na cidade com 5 mil estudantes de graduação, 1.500 estudantes de pós-graduação, 500 professores e 300 técnicos administrativos. Então nós estamos batalhando para esse plano e a gente precisa e conta com o apoio da população. Recentemente a gente criou dois grupos de trabalho aqui no nosso campus que visam formular propostas de novos cursos. Um, dando continuidade na área de ciência e tecnologia, os cursos de engenharia, e o outro focando na licenciatura, porque a gente entende a necessidade de estar formando professores para melhorar também a contribuição que a gente pode dar para a educação, principalmente a educação pública da região e do país. A décima primeira sessão ordinária foi de muito trabalho para os vereadores. Acompanhe nosso resumo semanal. Processo número 2194, projeto de lei complementar número 5, de autoria do Poder Executivo. A Câmara de São José dos Campos vota hoje e aprovou hoje o projeto de lei que altera a qualificação exigida aos professores para cargos de chefia no Magistério Municipal. A lei complementar de dezembro de 2013 exigia cursos não necessários e você acompanhou a aprovação por unanimidade deste projeto. Também é aprovado o processo número 2199, projeto de lei número 51 do Poder Executivo, que transferiu a concessão de bolsas de estudo, de convênios com as instituições de ensino superior localizadas no município, transferiu da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para a Secretaria de Educação. O projeto enviado à Câmara pela Prefeitura pediu a transferência desses convênios e também abriu um crédito de 300 mil reais para a concessão de bolsas. Esse projeto também foi aprovado por unanimidade. Projeto de autoria do vereador Shakespeare Carvalho, processo número 320, projeto de lei número 6, cria o programa Agente Cidadão Sênior e define que o agente atuará na recepção dos usuários, nas unidades de saúde, na orientação de pais e alunos das escolas do município. Esse processo foi adiado por uma sessão. Também adiado o processo número 927, projeto de lei número 12, vereadores, o projeto de lei do vereador, perdão, Fernando Petite, da farmácia comunitária, que propunha alteração no artigo 1º da lei 7.870 de maio de 2009 e alterava a data do Festival Gastronômico de São José dos Campos. Esse projeto também foi adiado por uma sessão. Foi aprovado o projeto do vereador Petite, da farmácia comunitária, que concedeu o título de cidadão joseense ao professor doutor Jair Cândido de Melo. Ele que foi professor, foi aluno, professor, chefe de departamento, diretor de ensino, vice-reitor e reitor do ITA e na Univap exerceu as funções de pró-reitor de graduação e diretor do Instituto de Ciências da Saúde e Biológicas. Projeto que foi aprovado por unanimidade. Foi adiado o processo número 022-06, projeto de lei 54, de autoria de Roberto do Elevem, que denominou o Núcleo de Educação Infantil Oswaldo Coppio. Esse projeto também foi adiado por uma sessão. Foi aprovado por unanimidade o processo número 023-13, projeto de decreto legislativo número 7, apresentado pelo vereador Valdir Alvarenga, concedendo o título de cidadão joseense ao deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. E foram esses, então, os projetos aprofados na 11ª Sessão Ordinária, nesta quinta-feira. Chegamos ao fim de mais um programa Semana Legislativa. Para saber mais sobre os trabalhos da Câmara de Vereadores, visite o nosso site, Obrigada pela companhia e até a próxima semana!